Falar que São Paulo é uma capital gastronômica? É óbvio. Por outro lado, a gente nem sempre reconhece da onde vem essa diversidade que garante essa riqueza, essa multiplicidade de possibilidades de sabores e de experiências gastronômicas. Com esse projeto, feito em parceria com várias universidades do Brasil e do Reino Unido, a gente quis identificar e dar vozes a grupos migrantes para entender como que, ao trazer suas identidades, suas referências culturais através da comida, a gente também transforma e forma a cidade de São Paulo. São histórias de vida, histórias de empreendedores, histórias de pessoas vinculadas ao negócio gastronômico, que pouco a pouco e cada vez mais tomam espaços na cidade e isso faz com que se gerem oportunidades de ganho por essas famílias, por esses grupos e, ao mesmo tempo, uma diversidade de possibilidades para aqueles que são os consumidores desses serviços. Música Na Colômbia teníamos nossas lojas. Então a gente trabalhava já com comida, com empreendimentos e a gente pensou, Olha, São Paulo não tem arepas, que é um pãozinho bem típico da Colômbia. Então a gente foi se focando no empreendimento, né? A gente pensou, vamos vender arepas em São Paulo. Assim como a Liliana, alguns migrantes que chegam a um novo país como forma de sobrevivência optam por trabalhar com comida. Mas muitos atuavam em áreas diferentes do seu país de origem, como escritórios, em aeroportos, em escolas. E ao iniciar um negócio pequeno, acabam por desenvolver um perfil empreendedor. Para migrantes que se envolvem com negócios gastronômicos, o alimento passa a ter um valor que pode ser negociado, dependendo dos objetivos políticos e comerciais a serem alcançados. Por isso, a comida, o ambiente, a decoração, são apresentados de forma a criar uma experiência, que de diferentes maneiras, trazem à tona suas identidades nacionais. Nós somos colombianos, primeiro. Não é a proposta, não é a proposta. A primeira questão, primeiro, é o respeito à cozinha colombiana. O que nós fazemos aqui, obviamente, eu levo a minha mochila para todo lugar. Arepas e patacones. Cada vez que eu faço alguma coisa, seja aqui fora, enfim, eu vou levar isso comigo. A comida, como manifestação de cultura, é um elemento que se move e se transforma com os fluxos migratórios. Sempre haverá referências às receitas, formas de fazer, tradições originais, mas, ao mesmo tempo, muito se adapta e se reconstrói, conforme grupos migrantes se integram em novos contextos culturais. Então, a gente o que faz é tomar referências da América Latina e trazê-la para um modelo que é muito importante em vários países da América Latina, que são as marisquerias, que são herança ibérica. E que nós pegamos cada país, pegou essa ideia da marisqueria e começou a formatá-la para cada país. Então, o que nós queríamos era trazer essa história, essa dinâmica, mas, tendo a liberdade de trazer referências de vários países, muitos, em alguns casos, nem sequer são referências latino-americanas, mas sim é nosso foco. Então, trazemos os ceviches, trazemos os coqueteles, trazemos os patacones, enfim, uma série de coisas, ou seja, ingredientes, ou seja, técnicas, para fazer nosso cardápio. Um exemplo de como as identidades são elaboradas é o evento Miaretas, realizado por uma organização social que promove oficinas de empreendedorismo para migrantes. Daniela, que é brasileira, trabalhou por dois meses no restaurante Comendoria Gonzales. O objetivo foi ensinar os funcionários do restaurante a como preparar as arepas. No entanto, os chefes poderiam criar suas próprias versões de pratos que melhor refletissem suas identidades. Dessa forma, o alimento, quando se torna um marcador de identidade, é visto como um dispositivo moldável, que poderia sofrer mudanças ou uma reinterpretação para atender novos gostos. Nesses casos, fora do país de origem, desses migrantes. O aparecimento de restaurantes de migrantes em São Paulo e o aumento da demanda interessada em conhecer novas culturas favoreceu a valorização do alimento como um recurso de promoção das identidades migrantes. A comida nordestina, que foi sempre presente nos rincões da cidade para servir a própria comunidade migrante, motivou a abertura de restaurantes especializados, com várias referências ao nordeste brasileiro. O restaurante dirige em sertaneja na periferia de uma das cidades mais vibrantes do mundo. É um encontro da tradição culinária com o momento mais discutível que a culinária já viveu. A exaltação do local, mas a busca de uma linguagem universal. Era impensável naquele momento imaginar que um jornalista do New York Times viria aqui para falar de Mocofal, de como a gente prepara a carne de sol. Ou que um cozinheiro, filho de pernambucano, cozinhando comida sertaneja na periferia de São Paulo, estaria palestrando nos principais congressos da Europa. Como criança no Brasil, eu subi muito bullying. Então, você é sempre chinês, as pessoas não te enxergavam como latino-americano, não me enxergavam, porque é o fato de ter o olho puxado. É uma falta de querer entender o outro. As reflexões de Tietchew apontam para os desafios que os migrantes enfrentam em articular suas identidades. Cada um, ao longo do tempo, vai criando mecanismos para se defender, para ser respeitado, para processar manifestações de preconceitos relativos à identidade nacional. Eu acho que a discriminação faz parte do povo que você é diferente. mas eu acho que você faz em algum momento. Porém, você gravou quando você é mais velho. Quando eu fiquei mais velho, você se sente um tom mais maldoso, mais pejorativo, de um jato, sabe? Ou de um chino. E aqui, é esse tom pejorativo, como se eu me incomodar depois de velho. E acontece, acontece, aconteceu, e vai acontecer de marx. E eu acho que esse negócio é uma coisa muito pessoal, né? Como se ele não acontece. Você pode gastar energia vegana, você pode gastar energia educando, sabe? Em geral, quando chegam a um novo lugar, migrantes buscam se conectar com grupos de pessoas mais amplos, que possuem o mesmo interesse comercial ou com a mesma nacionalidade. E isso se mostra importante para aumentar a rede de apoio entre os migrantes em diferentes momentos desse processo de integração. Há um tempo atrás, tinha uma associação Brasil-Colômbia, né? Mas também era bem elitizada. Quando a gente nem pensava em restaurante, café, nada. A gente participou de... Todo ano tinha uma festa da Independência da Colômbia, que tem uma visão mais... mais festiva lá na Colômbia do que aqui no Brasil. E a gente sempre ia, todo ano, porque a gente queria beber um pouco da cultura colombiana. Aquela saudade que ele tem, né? A ideia era que naquele dia de festa, era um jantar típico, tarará, tarará, bebesse um pouco disso. Então, sempre era essa associação. E aí a associação morreu, né? E aí não existe. E, de verdade, eu acho que o movimento que a gente faz no Circuito Cultural está criando uma coisa nova, porque está agregando outros colombianos. Então, assim, está nascendo aqui uma possibilidade aí de uma colônia aí, que está distante ainda, mas que pode existir, sim. Eu não sei se como colônia, mas pelo menos eu acho que já nasceu um espaço, que não tem que ser um espaço físico, mas um momento, pelo menos, de possibilidade de encontro. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti